E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais um skin bacana, esse daqui é o Aokji, a versão Time Skip, esse skin aqui foi me enviado pelo MDL Modding, que ele fez aí o MDL Modding, que é o nome do canal dele, vou deixar na descrição aí o link do canal dele e do blog dele, quem tiver procurando aí também uns veículos pra adicionar o GTA San, os veículos Fodash vai ter lá no blog dele também, vocês dê uma visita a ele, se inscreve no canal dele, E como vocês podem ver, uma versão do Aokji aí, do anime Oni Pace, que está perfeita também, que ele fez aqui, a roupa dele, a bolsinha dele aqui, que está bacana, está perfeito o rosto dele, está bem legal esse skin, a bolsa dele, que bacana, Bem legal, quem quiser, é só baixar aí no blog, e adicionar ao skin selector, está perfeito, beleza então galera? Então fui! Tchau! Tchau! Tchau!